Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia, todas as manhãs aqui na Rede TV. Sempre com receitas especiais para você fazer para os seus amigos, para você fazer entre família. Hoje, um dia que muita gente gosta, das culinárias que a gente faz com algum tema. Exato, internacionais. Bom dia. Hoje teremos culinária árabe. Então, Fabi, você que adora culinária árabe também, vamos começar com o kibe. Delícia. Muito bom. Depois nós vamos fazer esfirra, Rê. Eu acho que é, sinceramente, sua massa é a esfirra. É muito boa. Eu faço sempre nos finais de semana, acho que é muito boa. Essa massa é interessante. Se eu te contar, acho que eu já te contei uma vez, mas, de qualquer forma, a gente mudou um pouquinho a massa dela. Porque as pessoas, no começo, quando eu comecei a fazer esse tipo de massa, elas falaram que ficavam, faziam em casa, ficavam seca. Nossa, essa não. Então, você aí na sua casa, você vai conseguir fazer uma esfirra gostosa sem a massa ficar seca. Depois nós vamos ter, por exemplo, o baba ganoush. Baba ganoush. Que é feito com berinjela. E lá o senhor separou o quê? Aí tem um tabule, bem típico como os sírios fazem, que é com bastante salsinha. Tem um homus de grão de bico, tem um homus de abóbora. E, baba ganoush, você estava falando que vende tão caro no mercado, é uma receita tão barata de fazer. Simples, né? Aliás, o senhor pode começar a gostar dessa berinjela. Ela vai ficar desse jeito aqui, descascada, para você entender. Olhando assim, ela não é tão bonita, né? Vou virar para vocês verem. Ela é assim e ela se transforma desse jeito aqui, mas pensa numa coisa gostosa. O resultado final fica bem bonito. E você pode queimar no seu fogão. Aqui, assim. Deixa queimando assim mesmo, simples, na boca do fogão. E daí você consegue fazer. Vamos começar aqui com o recheio do quibe. O recheio do quibe, eu gosto de dar uma fritadinha na cebola, junto com a carne moída. Não precisa deixar muito, muito tempo aqui, não. Então, deixamos aqui e não tem problema. Na sequência, a gente pode já direto colocar a carne moída. Então, a carne moída aqui do quibe, nosso quibe assado, a gente divide em dois. Você sabe, Fabi, que outro dia deu uma polêmica aí, eu fiz uma receita, fiz uma receita de... Que foi lá do vinduque que a gente fez aqui? O steak tartar. O steak tartar. Uma polêmica. Da carne crua e tal, tal, tal. Que não pode, que não sei o que. É, que muita gente pediu. E tem coisas que são típicas no mundo, enfim. E as pessoas querem comer alguma coisa diferente. E no mundo inteiro tem steak tartar hoje em dia, né? Em muitos lugares, é. Uma receita alemã, ficou conhecida na... Muito conhecida na França. Sim. Em outros países também, pelo mundo, enfim. E é assim, olha, a gente tem que respeitar o gosto de todo mundo. É a mesma coisa aqui, eu tô fazendo um quibe tradicional, um quibe de bandeja assado. Mas respeite as pessoas que gostam do quibe cru. Se alguém pedir um quibe cru pra mim, eu não vou fazer. Né? Porque um monte de gente não gosta. Não, calma. O quibe frito, o quibe assado e o quibe cru. E calma, muita calma. Aí pode trocar do jeito que você preferir, né, Edu? É, muita calma nessa hora. Muita calma, certo, Renato? Olha, pra mim a polêmica foi que você me deixou com vontade de comer, viu? Porque tava bonito e é um prato ótimo. É. Mas tem gosto pra tudo, né? É, tem gosto, enfim. Aqui, ó, um pouquinho de sal. Aí aqui, um pouquinho de pimenta. Eu não ligo, assim, né, se eu olho alguma coisa e tal. E eu, assim, tenho a mente aberta porque a Fabi sabe bem disso, o Renato também. Cada lugar que eu vou me dá um monte de coisa diferente pra provar. É verdade. E aí, eu acabo, assim, pelo meu trabalho, respeitando e conhecendo um pouquinho. Porque, assim, muitas vezes é difícil a gente avaliar sem a gente experimentar. Então, aqui, ah, eu falo que quando eu comecei a cozinhar, no começo eu tinha um pouco de preconceito. Não, não quando eu era um menino, moleque. Qual que era? Era de rabada, por exemplo. Um outro prato que depois, puxada de bode. Quando eu fui pra Paraíba, eu perdi completamente. Porque é típico de lá, é gostoso, enfim. E a gente tá fazendo um teste aqui. A esfirra de panela, Renato do céu. Tá bonito, olha. Tá ficando bonito. A gente tava com uma esfirra, Denis, que a gente tava em dúvida se a gente ia mostrar, não ia mostrar. Foi um pequeno teste que a gente fez. Deu certo? Eu tava dando certo aqui, ó. Devagarinho, tampando com... E ela fica crocante. Você sabe que essa daí vai ficar melhor que as outras? Ah, tem vários restaurantes árabes que assam desse jeito. Ó, pimenta síria. Quem não tiver pimenta síria, Renato, pode fazer uma combinação de cravo, canela, um pouquinho de pimenta do reino. Exato. Não vai ficar igual, mas vai ficar parecido. Mas não vai passar a vontade. É, não vai ficar parecendo, não vai passar a vontade. Boa. Aqui, canela. Se você nunca experimentou, a canela junto com a carne moída combina bastante. Se você quiser, por exemplo, colocar aqui um pouquinho de cominho, você pode também. Fica bom, viu, Fabi? Vai ficar ótimo. Vai a gosto. Vai a gosto. O cominho é um dos temperos mais vendidos no Brasil. Enfim, quem gostar, pode usar o cominho aqui também, que fica gostoso. Ah, Edu, eu fui numa doceria esses dias e eu preciso mandar um beijo você também pra Carla e pra Claudinha, que ela falou que adora o programa e que todas as folgas elas passam as manhãs com a gente. Ah, que legal. Como é o nome dela? Carla e Claudinha. Carla e Claudinha, um beijo pra vocês. Elas trabalham numa doceria. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês e todos vocês que acompanham a gente aqui no programa. Vamos agora fazer o seguinte, ó. Você tem água aí pro trigo? Tem aqui, tá fervendo, é. Muita gente vê esse trigo aqui, o trigo para quibe no supermercado e não sabe como usar, o que fazer. Olha, ele tá aqui granulado, fácil de fazer e sempre pra fazer o quibe. Aqui eu vou até tirar, ó. Tirei do fogo aqui. Aí sim, olha só que bacana. Não, aí eu posso virar o cabo pro lado que não tem problema. Aí nós vamos jogar aqui, ó. Obrigado, Rê. Pode pegar. Ah, água quente. Vamos cobrir aqui o trigo. Ô, Fabi, a senhora faz em casa o quibe? Você já aprendeu a fazer. Já aprendi, mas ainda não me desafiei a fazer o quibe na minha casa. Até comprei, olha só. Fiquei aqui num programa que você fez. Comprei o trigo, comprei a pimenta síria. Mas chegou na hora. Hoje eu vou me animar e vou chegar em casa e vou fazer. Olha só. Ô, Fabi. Aqui, ó. Aqui é o seguinte. Você tá vendo que eu umedeci bem o trigo aqui, né? Então o que eu posso fazer aqui, ó? Deixar assim. Tem que hidratar, é isso? Hidratar. E daí eu vou colocar... Eu sempre meço dois dedos acima do trigo. E você, Renato? É. Com água gelada eu costumo colocar até uns três e com água fervendo um dedinho. Agora tem diferença entre fazer com água gelada e com água quente? Tem. A água quente, ele vai hidratar de forma mais rápida. Aqui, por exemplo. Ele tá no programa de televisão, tem que fazer um pouco mais rápido e tal. E eu tô mostrando pras pessoas que se elas quiserem fazer desse mesmo jeito, daqui a pouco a gente já vai mostrar que ele vai estar hidratado. O ideal, você pode fazer com calma em casa, com água, temperatura ambiente. É, tem essa polêmica também de que tem as pessoas que gostam de fazer com água gelada e deixar bastante tempo, façam do jeito que vocês preferirem. E dá diferença, porque o trigo, quando você bota água quente, ele fica mais molinho. Tá. Então é uma questão de gosto também, certo? É, eu gosto de fazer, por exemplo, com água quente. Se você quiser aquele que vem um pouco mais al dente, assim, faz com água, temperatura ambiente, você acha? O que você acha? É, mais al dente? É. Água em temperatura ambiente. Tá. E menos tempo também. Quanto mais tempo você vai deixando o trigo na água, e quanto mais água você colocar, mais ele vai hidratando e mais ele vai crescendo. E ele, água quente, ele cozinha um pouquinho também. Então ele fica mais molinho. Esse daqui, se você sentir na mão, você vai ver que ele tá bem consistente. Tipo, al dente. Uma opção aqui, é a gente colocar o alho. Olha só que interessante. Eu vou misturar aqui a carne moída. Então, pra parte de baixo e pra parte de cima, eu tenho aqui na panela, que é o recheio, meio quilo de carne. Aí eu coloquei a cebola. Se quiser colocar um dentinho de alho, pode também. Esse é o recheio. O recheio, eu dei uma passada rápida, vocês viram na frigideira. Aqui, a parte de cima e a parte de baixo, eu posso simplesmente fazer assim, ó. Misturar com a mão. E aqui eu posso colocar um pouco de alho também, ó. Um alho frito, que fica uma delícia. Aí aqui, podemos se entemperar. Ô, Rê, como eu tô com a mão aqui, trabalhando o kibe, você pode, por favor, colocar um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta aqui também? Claro. Olha, o kibe cru, quem gostar de kibe cru, pode comer também, que é uma delícia. Para aí. É gostoso. Para aqui. Tá. Tempera e para aqui. Aí, a gente tem ele aqui, tá certo? Olha, eu temperei bastante a bancada, ficou ótimo, ela tá bem gostosa agora. Aí, tenta colocar aqui dentro só. Olha a berinjela, enquanto a gente tá aqui conversando. Olha como ela já tá bem queimadinha. É assim mesmo, fique tranquilo. E eu tô me segurando para não abrir essa esfirra, que eu tô achando que eu vou fazer só na frigideira. Olha como ficou legal. Ficou legal, ficou bacana. Crocante aqui, olha. Abre ali então, Rê. Já que você já chamou a atenção dela, ó, vamos... Eu só puse cara em moída aqui, tá? Tá. Fiz um pouquinho diferente, só para a gente... Olha o que tem de líquido dentro. Posso falar? Desse jeito ficou crocante. É, ficou legal pra caramba. Olha aqui. Não, tá perfeito. Ó, vou levantar para vocês verem em casa, ó. Olha que bacana. Então, ó, você que tá vendo, esfirra de frigideira, ó. A gente faz a massinha bem fininha. Olha que linda a imagem. E esse embaçado que você tá vendo aí é o calor, né? É o calor. Aí, Renézinho, você é craque. E esse cheirinho de tostado lembra até o cheiro de massa de pizza, né? Lembra? Olha que bacana. Ficou bom. Ficou lindo, ó. Vamos fazer todas aí. Essa imagem fazendo assim, ó, é por causa do calor aqui, por causa do fogo, ó. Que legal. Aí fazemos o seguinte. E a massa assou por inteiro. Muito bacana. A massa tá toda assada. Tá toda assada? Não tem nenhuma parte crua. Ô, Rê, me joga aquela faca ali. Joga não, né? Só me cansa essa faca aí, por favor. Aí eu vou pegar um pouco de hortelã. Hortelã faz... Ah, vamos ensinar segurança na cozinha? A gente aprende isso na faculdade. Você passa uma faca assim. Com as costas dela e pra baixo, pra quem for pegar, por segurança. E depois, por segurança, cuidado com o seu dedo. Recolha o dedo na hora de cortar qualquer coisa que você vai cortar. Ó, eu vou dar uma diminuída aqui, ó. Aqui, recolha o dedo aqui, ó. E vem cortando aqui, ó. Então aqui tem um pouquinho de hortelã. E fica muito bom, ó. A gente pode jogar aqui. Ah, eu vou fazer o seguinte, ó. Vai um truque legal aqui. Ao invés de colocar o hortelã aqui, eu vou colocar a hortelã na carne dentro pra proteger a hortelã, pra ela não queimar, tá, Re? Tá bom. Aí, pronto. Aí, dica feita. Vamos aqui ao nosso... Vou pegar mais um aqui. Prato, ó. Aqui eu vou colocar um pouco de azeite. Eu sempre ponho assim, ó. No fundo, um pouco de azeite. Aí, embaixo, camada... Desse... Aqui, ó. Eu posso ajeitar assim, ó. Posso colocar aqui. Já trabalhei bem a massa, ó. Vem aqui. E daí... Re, pega uma colher pra mim, por favor. Faço aqui. Uma camada embaixo com esse. Feito isso, ó. Você vem... Depois a gente limpa tudo aqui, ó. E vem acomodando. Daqui a pouco você vai aprender uma esfirra... É... Esfirra de frigideira. Ah, você vai querer fazer todas as esfirras aí, Renato? Hoje, pra ficar diferente? Eu acho que sim. Vamos fazer? Acha que sim? Ah, eu gostei, viu? O que você precisa pra ter certeza? A sua aprovação. Não, tá aprovado, meu. Eu acabei de experimentar. Nossa, tá bem gostosa. Tá boa? Meu Deus. Mesmo que eu só coloquei só carne moída, eu só tava fazendo um testinho. Nossa, tá muito boa. Nem temperei. Tá boa mesmo? Uhum. É? Nossa. Ó. Tá bonito aqui? Fácil. Aí a gente pega aqui, ó. Troca a colher. Tá pitando aí. O forno. O forno? O que que tá acontecendo? Eu acho que precisa desligar e ligar da tomada pra dar um reflete aí. Se der um... Ô, Denis, olha aí, ó. Deu um... Olha lá. Desliga ele, meu. Dá a volta. Deu o tchutch no forno, meu. Vai dar a volta. Olha lá. O Renato... Olha lá. Foi dar a volta. Cadê o Renato? Renato, já volta. Tamo aqui, tamo aqui. Já volto, já volto. Ah, é que o forno tá embutido ali. Olha, ele vai lá desligar por trás, ó. Deu o tchutch, olha aí, ó. É, Denis, tá vendo? Você falou outro dia disso aí, ó. Pronto. Deu o tchutch no nosso forno. Desliga ele. Deixa ele desligado, ó. Acontece nas melhores famílias, olha aí, ó. Como acontece nas casas, né, Edu? É, acontece nas casas de todo mundo, né? Ó. Aqui, olha que carne bem temperadinha. Olha que gostoso. Aqui é o recheio. Soltinha, né? Soltinha. Uma delícia. Você quer experimentar essa carne, Fabi? É, eu vou experimentar, né? Rê, bota essa carne pra gente experimentar e pra você também, Rê. Pode deixar. Até pra ver se você aprova. Por favor, ó, você de casa tá acompanhando a primeira receita que a gente tá fazendo aqui hoje, que é o kibe. Kibe assado. E daí você gosta mais passadinho? Deixa mais tempo no forno. Menos. Menos tempo no forno. Agora eu quero ver, Renato, como o senhor vai fazer. Eu vou assar essa pequenininha que você deixou pronta aqui também. É, o kibe que era no forno. Ah, eu acho que eu consegui reiniciar. Vamos ver aqui. Olha lá. Era uma questão de tecnologia. Tecnologia. Entendeu? Meu, vai explodir, Renato. Aquelas coisas igual de videogame, quando não dá certo, dá um restart que dá certo. Vai explodir o forno. Você tá ouvindo aí na sua casa? É que tá na temperatura. Agora parou. Já tá na temperatura, né, Rê? Aqui, ó. Ele apita assim. O que vocês acham? Vocês aprovam assim? Posso passar? Vou levar essa marmita já pra minha casa. Sim? Tá pronta, Fabi. Você nunca fez o forno, você nunca fez o kibe, mas você pode levar assim. Eu já levo, tiro, né? Aliás, olha, vai uma dica. Se você quiser fazer de um dia pro outro, por exemplo, eu prefiro deixar ele assim, embrulhadinho, com um filme plástico. Ó, uma coisa que eu gosto de fazer aqui, enfim, é colocar um pouco de azeite aqui, ó. E ele vai absorver e vai ficar uma delícia. Denis, gostou dessa primeira receita? E ela nem tá pronta ainda, né, na verdade. E esse é um prato que é bom de congelar, não é? É ótimo. Dos de congelar, que sempre tem pergunta, né, com relação, poderia congelar? Poderia, Fabi. O kibe é um ótimo prato pra isso, Fabi. Renato, eu acho que você poderia fazer agora... Você poderia fazer agora a receita do... Qual que você quer fazer? Tabule, baba ganuche. A Fabi escolhe, pronto. Fabi, você escolhe. Qual você quer fazer? Temos aqui o tabule ou baba ganuche? O baba ganuche tá pronta pra fazer? Tá. Já tem uma berinjela aqui, tem uma outra lá. Então, baba ganuche, vamos lá. Vamos lá, vamos fazer. Então, a gente queima uma berinjela aqui. É porque tem muito pedido pra saber como é que vai tirar essa casca aqui da berinjela. O pessoal tá curioso. Ó, queima ela bem, ó. Tá queimando a outra aqui, ó. Queima ela bem, depois deixa dar uma amornada. E ela morna, você tira a casca. Você pode, inclusive, fazer isso daqui... O Rê, você sabe que eu faço isso daí no plástico também, quem quiser, né? É, fica bom. Você, colocando num saco plástico, já mostrei aqui na TV, você faz com que ela solte fácil. Renato tá soltando ali com facilidade, mas, assim, a nossa mão é um pouquinho mais grossa aqui. Quem tem a mão mais sensível? É, quem tem a mão mais sensível pode colocar dentro de um saquinho e daí ela vai desgrudar com facilidade. Explica aí, Rê. É isso aí. O vapor vai contra a casca, a casca dá uma saídinha do resto da berinjela e fica fácil descascar. Tem gente que gosta também, aquelas polêmicas que o pessoal adora falar, que tem gente que gosta de berinjela assada em vez de queimada. A gente gosta aqui, ela queimada, que dá o gostinho de defumado. E olha só que bacana, o baba ganoushi pronto, ele pode temperar outros pratos árabes. Você pode usar umas duas colheres de sopa de baba ganoushi pra temperar o seu quibe, por exemplo, que vai dar um gosto de defumado e fica bem gostoso. Ô, Rê, você falou uma coisa interessante. Se eu quiser, por exemplo, fazer o quibe e colocar o baba ganoushi dentro, combina bastante também. Combina muito. A esfirra de baba ganoushi também tá bem na moda nos restaurantes árabes, todas tem hoje em dia. Eu vou fazer uma coisa aqui pra você, tá, Rê? Eu vou... Em casa você pode fazer a mesma coisa, ó. Vamos colocar aqui, ó. Você vai precisar da... Da berinjela, certo, Rê? Certo. Ó, a berinjela, então você vai cortando assim. Só tira a casca e ela tá inteira, né? É. Aí você pica ela bem assim, ó, na ponta da faca, ó. Você vem fazendo assim, ó. De um lado. Aí você vira aqui e faz a mesma coisa do outro, ó. Tá vendo aí? Fácil. Aí, você pode e a gente pode fazer... Quer essa daqui também, Edu? Vamos colocar tudo? Vamos fazer tudo, poxa. Essa daqui a gente acabou de fazer, ó. É, ó. Pra mostrar que dá certo também, ó. É... Essa receita é do baba ganoushi. Ô, Renato, tá bem quente essa daqui, hein? Ó. Ó, então tô com os dedos cabejados e nem percebi. Você que tá vendo aí, ó. Tá bem quentinho, ó. Gostei de ver, Rê. Quero saber... Deixa eu ver tua mão como é que tá. Tá de boa. Tá de boa? Tá só com... Não queimou, não? Não. Tá sem digital, mas tá boa. É. É, sério. Bom, pro papá ganoushi. Aqui nós temos, então, duas berinjelas que a gente deu essa... Essa queimadinha. Tiramos a casca. Você que tá vendo esse barulhinho, é só pra dar uma picada, ó. Feito isso, a gente pode colocar. É, eu acho ideal pra cada berinjela, mais ou menos, é, um dentinho de alho. E você pode... Ai, o dedo. Tá fazendo a mesma coisa aqui, ó. Denis, fecha o olho, Denis. Cadê o dedo, Edu? Fecha o olho. O Denis não gosta que eu faça isso aqui porque ele tem medo que o dedo vá junto, ó. Denis, fecha o olho, hein? Fecha o dedo, fecha o olho, Denis. Fecha o olho, Denis. Foi. É. Em casa, tome cuidado, ó. Só mais uma picadinha. Eu gosto dos pedacinhos maiores. E você, Renato? Eu gosto também. Então, se quiser menor, eu pico. Ó, mas falando certo, se concentra aqui no que você tá fazendo, ó. Às vezes a gente fala uma coisa, ó. Você sabe que eu aprendi com a Cidinha e com o Renato que não pode usar o amassador de alho, né? Você aprendeu com ele? Foi, porque eu falei um dia pro... Era o Vitor aí do nosso estagiário, né, Rê? Eu falei, Vitor, vai, usa o amassador de alho que ele tava picando lá, era muito alho. Aí a Cidinha e o Renato, pelo amor de Deus, eu estrago o alho com o amassador. É, porque sai muito líquido. E a cebola, muitas vezes, tem gente que corta e bate ela demais, a cebola. E tira o líquido dela também, ela fica mais seca. Não, e estraga o estagiário, porque agora ele vai saber muito bem cortar a alho em qualquer lugar. Aliás, ele mandou uma mensagem ontem, Edu, falando que ele tá muito feliz, que ele já tá de assistente do SuChef lá nos Estados Unidos. É mesmo? Que legal. Tô mandando o foodtruck da piscina e tudo mais, ele tá todo contente. É? Muito bom, manda um abraço pra ele. Quer dizer, depois, mandado um abraço pra ele, quando ele voltar, pra ele vir aqui e cozinhar com a gente. Ele pediu pra mandar abraço pra todos também aqui. Olha, Renato, explica lá. Essa parte aqui, a principal, já foi feita, agora aqui tem tahine. Tahine vai a gosto, aqui tem duas colheres de sopa. Tahine é a pasta de gergelim. Gergelim. Aí você tem o raleua, que seria o doce de gergelim. É ótimo. Esse é o tahine, não tem. Não tem. Geralmente, vocês encontram em mercado e em casa de... Toda casa que vende esfirra, vende tahine. É. É mais fácil. Agora, dá um sabor, sem ele, fica bom? Fica também. Não é a mesma coisa. Se você não tiver, você pode fazer com o gergelim triturado. Uma vez, eu tava numa vontade de comer e não tinha. Eu tava lá em Paraty, lá não é tão fácil achar, tal, tal, tal. E eu não tinha em casa. O que que eu fiz? Amendoim sem casca. Bati o amendoim sem casca. Tá. Sabe aquela pasta de amendoim? Pus. Ah, hoje em dia tá mó moda de dieta. Pasta de amendoim pra cá, pra lá. Eu fiz com a pasta de amendoim, Renato? Lembrei, ficou muito bom. Nossa, boa. Posso dar essa dica da próxima vez, Renato? Pode. Aqui tem mais uma polêmica. Tem um amigo meu que é de Israel Chilome, e ele não gosta quando hidrata no limão Tahiti, porque isso daqui é uma lima, não é um limão, na verdade, né? Então, quem é bem típico, só faz com limão cravo ou limão siciliano. Mas eu acho que fica bacana com esse, então eu já usei esse mesmo. Dá certo também, né, Renato? E o brasileiro faz com o que tem em casa, muitas vezes, né, Renato? Pois é. Então, você, muitas vezes a gente muda uma receita, muda uma coisinha, outra ali. Não fique triste, assim. Faça do jeito que você mais gosta, e assim, entenda que muitas vezes tá na possibilidade. Não fique triste com a Fabi que pede também, eu brinco com ela todo dia. Não fique triste com a Fabi que pede pra mudar tudo. É que muitas vezes as pessoas em casa têm outros ingredientes e acabam fazendo. Tipo, em vez de fazer babaganucho com berinjela, vamos fazer com abobrinha? Não, não, daí não. Aí não. Hoje não pode, né, Edu? A única coisa que não pode mudar é, na verdade... O tahini. Ah, berinjela aqui. Com a berinjela é espetacular. Você pode mudar o tempero da berinjela. Você não gosta de uma coisa ou outra, você muda o tempero. Aí aqui, ó, um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta. Renato, eu acho que você deveria fazer, já que você elogiou a massa da esfirra, acho que você deveria fazer... Ah, eu gosto muito de fazer essa receita. Explica então pra todo mundo. Essa massa, ó, só explicar uma coisa. Quando a gente fez ela, até muita gente falou, poxa, você mudou a massa, tal, tal, tal. Foi pras pessoas não errarem e foi pra massa ficar flexível, ficar maleável, melhor dizendo. Então, faça, porque é muito legal. É combinação de leite com óleo. Ficou muito boa. É, sinceramente, a receita sua que eu mais gosto de fazer de todas. De verdade. É a que eu mais faço e parece que me dá sorte. Explique bem explicadinho, porque, ó, eu vou experimentar esse babaganucho aqui com a carne. Vai lá. Boa. Vai ficar bom isso aí. Olha, é uma xícara de leite. Daí, pra você fazer mais rápido na sua casa, você pode acaixar esse leite até 60 graus, que é quando você aguenta colocar o dedo dentro. Uma xícara. É, uma xícara. Uma colher de chá de açúcar. A mesma quantidade de sal. Aqui. Olha, Renato, olha essa combinação. Fica muito bom, né? Nossa, fantástico. Ó, a carne moída do recheio do quibe, hortelãzinha aqui e o babaganucho. O legal é fazer tudo o que a gente tá ensinando hoje aqui, porque uma coisa complementa a outra. Daí vai um pacote de fermento biológico seco, que equivale, acho que você que sabe bem, três tabletes do fresco, né? É, desculpa, você falou... É um pacotinho. Tem um fabricante que é o equivalente a dois do fresco e tem um que é a três e outro é quatro, que são vários fabricantes. Aí você pode usar, é como quantos tabletinhos seriam? Seriam três aqui. Três tabletinhos seriam quarenta e cinco gramas do fresco ou um pacotinho, na média é isso. Foi pra você não errar. Ou um pacotinho do seco, na média dos fabricantes vai dar tanta diferença, ou quarenta e cinco gramas do fresco. Quarenta e cinco gramas equivale a três tabletinhos que são aqueles antigos que nossos avós compravam, enfim. É isso aí. Pra lembrar, eu coloquei uma xícara de leite, uma colher de chá de açúcar, uma colher de chá de sal e um sachê de fermento biológico seco. Agora aqui vai um terço de xícara de óleo. Eu sou chato pra fazer receita com óleo, não pra fritar assim. Eu gosto de usar o azeite ou o óleo de girassol, porque eu acho que os outros óleos ficam com gosto residual forte, mas é a gosto. E aqui vão duas xícaras e meia a três xícaras e meia. Então uma coisa que eu fazia... De farinha. Nessa proporção era uma de leite pra meia de óleo, mas pode ficar à vontade, tá? Tá. Se você achar... É, eu faço com as duas. Um terço se eu for comer na noite, um meio se eu for fazer pra vender e congelar, porque ela conserva, quanto mais óleo na massa, mais macia ela fica. Então, eu... Aliás, uma das coisas que as pessoas têm dúvida em casa, Rê, era o seguinte, da massa ficar seca. Então, quando a gente faz essa proporção de uma de leite pra meia de óleo, que ela fica bem gostosa. Então, aqui a massa já tá... Eu gosto de unir ela toda com a espátula e depois eu entro com a mão pra ver a necessidade do que tá faltando de farinha. Ô, Rê, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Diga. É, já que você falou e elogiou a massa e tal, explica pras pessoas em casa, porque assim, essa primeira parte você não precisou pôr a mão, porque assim, é só pra unir tudo. Se você colocasse a mão naquele momento, ia melar toda a tua mão e não há necessidade. Não precisa. Depois, quando você vai chegando no ponto, aí sim você trabalha na mão. Aqui, ó. Também não quero, lembra, a gente explicou esses dias, acho que quando a gente tava fazendo culinária mexicana. É... Eu quero abrir essa massa, então eu não quero sovar muito ela pra ela não ficar muito elástica. Aliás, é... Muita gente, essa massa, você trabalha demais. Se você trabalhar demais, também não é bom. Não é legal. Não há necessidade. Chegou no ponto, você para, tá, Fabi? Tá. E qual que é o ponto... Ah, o ponto famoso que o Edu explica pra vocês aqui bastante. Ó, não gruda no dedo, ó, aqui, ó. Não pode grudar no dedo. Não pode grudar no dedo. Agora a gente tampa, ela tem que fermentar um pouquinho. Uma coisa interessante, Fabi, não é muito tempo que você precisa deixar. Ela ganha um volume e ela tá macia aqui. Nós vamos trabalhar ela e devemos esperar mais um pouco também. É isso aí. É? Vai lá. Essa daqui tá... Podemos trabalhar já com ela? Pode. Senão a gente pode parar aqui também e montar o recheio, né? Pode ser. Pode ser? Pode. Quer que eu faça... Então vamos fazer o seguinte. A gente quer fazer o recheio? Quer trabalhar ela e eu faço o recheio? Beleza, claro. Daí fica tudo pronto. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dividindo o trabalho. Maravilha. Vou pegar um bolzinho aqui. Tem duas formas de fazer esse recheio. Um é ele quente, o outro é ele frio. Eu prefiro fazer ele frio. Então quem quiser fazer quente, fique à vontade. Aí você fica mais suculenta, né? Quando a carne assa no forno, não é? Ó, uma xícara, uma xícara e meia de tomate. Aí a gente pode colocar uma xícara de cebola. Ah, uma dica legal. Quem quiser passar essa cebola num pouquinho de água quente, pode. Fique à vontade. Aqui o suco de um limão, que na minha opinião faz toda a diferença. Aí podemos misturar aqui meio quilo de carne moída. Então carne moída, meio quilo. Aí podemos colocar pimenta síria, que fica muito, muito bom aqui. Um pouquinho de pimenta síria. E podemos picar, se a gente quiser, um pouquinho de hortelã. Cuidado com o dedo pra picar a hortelã. E jogamos um pouquinho de hortelã lá dentro. Eu acho que sem hortelã não dá o mesmo sabor. Então, aqui um pouquinho de hortelã. Uma coisa aqui. Se você tiver muito líquido, você pode deixar até numa peneirinha aqui, pra você sentir que tá com muito líquido, ou de repente a carne moída que você pegou, enfim. Aí você pode deixar um pouquinho ela fora. Tem hortelã aqui. Ó. Então mistura bem aqui primeiro com o garfo. E depois você pode vir com a espátula. Primeiro com o garfo. Depois com a espátula. Se você sentir que o recheio tá muito úmido, deixa peneirando um pouquinho. Ah, legal. Bom tá lá, Rê. Vamos lá. Vamos picar. Aí é o seguinte. Eu tô com uma massa aberta. A massa tá aberta. A massa deixou descansar e abriu. Eu abri ela bem fininha, porque eu vou fazer essa daqui aqui na frigideira. Você vai fazer na frigideira. Eu vou. Tá confiante? Ah, eu tô. Então deixa eu ligar primeiro. Deixa eu ligar a frigideira. Pode ligar, porque ela tava bem quente já. Ó. Pode ser aqui? Pode. Ó. Vai lá. Ó, eu monto aqui um triangulinho. Você faz o triângulo dentro. Exato. Agora eu venho pra cá, venho pra cá. Ah, uma dica. Você tá fechando ela inteira assim? Eu. Porque você fez a massa bem fina. Bem fina. Se não tivesse bem fina, não faz isso que o Renato fez, senão vai ficar grossa a massa, viu, Fabrício? Tá. Você quer um pouquinho de ovo ou não precisa? Não precisa. De jeito, não precisa. Não, que eu vou fazer aqui na frigideira. Mas fiquei feliz com isso daqui, viu? Não quer óleo. Não. Aqui, ó. Ó lá. Que belezinha. Esfirra de frigideira, ó. Maravilha. Mas tem um monte de gente fazendo depois, ó. Copiando a nossa ideia aí, ó. Nossa, porque a hora ficou boa. Consultoria de graça. Vai lá, Rê. É, nossa consultoria de graça aí. Olha o rolinho. O rolinho pode ser um rolinho simples. Esse rolinho a Bibi conseguiu? Nossa, ele é muito legal. Ah, legal. É. Eu quero mais dois desse rolinho. Porque assim, é bem bacana. É fácil, ó. Você leva no bolso. Não é pra evento, é ótimo, gente. É um cacete. Serve pra você misturar. Ó, esse rolinho serve pra você fazer caipirinha no final. de semana, né? Mil e uma utilidades, hein, Edu? É. Aí você... Abre a massa aí, Renato. Abre a massa. Olha que beleza. Serve pra você fazer suco de tomate, você mistura lá. Minha mãe gosta de blood Mary. Mistura blood Mary. Enfim, olha lá. Quanta coisa. Suco de limão. Dá pra você fazer. Não dá. Essa daqui eu abri mais grossinha. É muito uso esse rolinho. Ó, abriu a massa. Essa daqui eu abri ela mais grossa. Pra mostrar que a gente também dá pra fazer assada. Nossa, é bem boa. Na frigideira também? Ó, ela não gruda, ó. Interessante, ó. Deixa eu ver como ela tá. Você pode também fechar colocando... Fazendo uma pressão na massa. Opa! Quase estourei. É o senhor do Renato aqui. Ó. Olha que bacaninha. Fica tão legal. Olha que bacana que ela fica, ó. Renato, quase estourei. Vamos fazer tudo na frigideira? Vamos fazer tudo na frigideira hoje. Posso falar? A gente já fez... Vira de ponta cabeça isso daí. Olha a nossa. Olha lá. Aí, ó. Aí, olha lá. O nosso melhor do mundo aí. Na frigideira eu nunca tinha feito. Fica legal. Esfira crocante. Sabe o que lembrou isso daqui? Aquele pãozinho que a gente fez no outro dia. E é legal pra mostrar. Quem quiser assar, Fabi, aqui pode assar, não tem problema. Ah, você fez o babaganucho, não fez? O babaganucho. Vamos rechear. Vamos, vamos rechear. Ali, ó. O babaganucho, quem quiser... Aliás, olha. O quanto... Esfirra de babaganucho aqui, ó. É uma coisa interessante. Se você quiser deixar ele um pouquinho mais tostado, é só queimar mais. Exato. Né? E daí o quanto você tostar vai ser o quanto de gosto de defumado que ele vai ter. Ó. Aí, mais um pouquinho? Mais um pouquinho. E, ó. Eu já vi vendendo esfirra de babaganucho desse mesmo tamanho. Eu tenho 12 reais uma esfirra dessa, é. 12 reais? Pessoal cobra caro e não é tão caro pra fazer. É, dá trabalho, né? Ah, você ia fechar daquele jeito? A próxima, eu... É, pra quem quiser fazer ela daquele outro jeito, vamos ensinar também? Vamos. Porque eu acho que vale a pena, ó. Essas todas estão fechando de uma forma artesanal, certo? Certo. Fabi, você vai querer experimentar essa daqui? Eu vou, né? Ainda mais que eu nunca comi uma esfirra de frigideira assim, Renato. Você já fez esfirra de frigideira, sem gordura, sem nada? Porque, assim, é interessante, né? Muitas vezes numa dificuldade, o forninho que vai ou não vai, acontece algum problema? É, falei. Essa mesma massa, só pra saber, dá pra fazer a esfirra aberta. Ah, sim. Pra fazer a esfirra aberta... Mostra. O legal é ter fubá aqui embaixo, que ela abre bem no fubá. Daí você vem só com o dedo abrindo ela, assim. Olha, uma coisa importante aqui. Vocês estão vendo eu virando ela? Se você for fazer, você pode empilhar todas elas, uma do lado da outra, e vai passando em todos os lados. Isso é importante. Porque como a gente não tá assando ela, ó. Eu vou... Tá vendo isso daqui, ó? Isso daqui é importante você passar em todos os lados. Tá, Fabi? Tá. Não só de um lado e de outro, tá? Como você faria normalmente. Aí, aqui, essa outra. Ó. Fez de um lado, vai do outro. Agora, se a pessoa também quiser pôr no forno, o forno médio, é isso? Isso. O forno? 180 graus, mais ou menos, né, Red? 100 graus, enfim. Ó. Aqui, ó. O Red tá fazendo com a bordinha. Pra ficar igual daquelas casas de esfirra, um fubázinho embaixo que fica idêntico. Vamos fazer o... Tinha uma ideia, Red. O que que se a gente misturar a carne moída com o... Ah, que legal. Vai ficar bom, hein? Então vai ficar ótimo essa daqui, ó. Aqui, um pouquinho. Ah, gostei dessa, hein? Ó. Olha a ideia aqui. Vamos ver se o Denis quer... O Denis manja tudo de comida árabe. Denis, o que que o senhor acha? Nosso director. O que que o senhor tá achando dessa daqui? Diferente, né? Essa daqui de frigideira, o senhor gostou ou não? Tá aprovado ou não? Ó. Ai, caramba. Opa. Ó. Aqui a gente faz o seguinte, ó. Deixa assim e vai virando todas elas, pra você não errar, ó. Pronto. Ah, Edu, quando eu tava preparando essa culinária, eu tava fazendo coalhada seca também. Daí eu queria pedir uma ajuda pro pessoal aí de casa, pra eu souber onde é que vende coalho pra queijo. Porque eu falei, ah, vou desencarnar de fazer, porque o pessoal não vai achar. Mas eu procurei tanto. O coalho pra queijo. É, tá difícil de achar hoje em dia. Ah, lá perto do Mercadão aqui municipal tem. Ah. É. Que pena que eu não... Mas fica pra próximo, que é tão legal fazer coalhada seca, é tão simples também. É. Mas tem que ter um ingrediente. Aqui, ó, você vai virando, ó. E vai fazendo assim, você pode ir virando todas de uma vez, ó. Fabi, você quer provar uma? Eu quero. Eu quero, né? Nossa, tá bem bonita, hein? Já vou lá provar. Que pergunta. Né, René? O René só sabe olhar pra mim. O René tá com vontade já. Ó, você quer mais tostadinha, Fabi? Eu vou dar uma tostadinha nessa daqui, ó, em todos os lados, ó. Olha que bacana. Você tá acompanhando, essas esfirras são esfirras que deveriam ser normalmente assadas. Essa daí você vai assar pra mostrar que é diferente? Eu vou. Tá. Até pra mostrar que dá pra assar, ó, a gente vai fazer a outra assada. Essa daqui, como eu falei anteriormente, se você não viu, é importante passar em todos os lados da frigideira, tá? Você vai fazer. Eu quero que depois vocês provem isso daqui, ó. Os meninos aqui são... É um ótimo termômetro pra saber se... Se tá bom mesmo, né? Se tá bom mesmo. Se é só papo furado meu e do Renato. É nada. O René tá com tanta vontade que até chegou perto aqui, ó. Você viu? O René é o mais magrinho de todos nós, mas é o que mais come, né? Um dos que mais come, porque o Igor come bastante também, né? E o Alê que não tá aqui, o Alê... Né, o Alê come também, que é uma beleza. Mas o Marcos come também, porque ele troca. Ele ainda não te perguntou, mas ele já tem a pergunta na ponta da agulha, se dá pra fazer com goiabada. Tudo ele pergunta se dá pra fazer com queijo com goiabada. Dá pra fazer uma mesinha de queijo com goiabada, fica deliciosa. Aí, ó. Eu vou fazer só assim agora. Gente, olha isso. Nossa, mas ficou bem, bem, bem legal. Ó, tostadinha. Menino, vocês vão querer? É boa, olha a cara da Fabi. Peraí que a gente abstrou elas. Qual que é de babacanucho? Que daí a Bibi pode. A minha não é. Ah, é uma delas, com certeza. Se não é uma, é outra. É uma delas? Você não marcou, esfirra? Nós vamos ter que experimentar. A gente vai dando uma mordida na ponta. Não, não vai querer olhar assim. Você permite, a gente só morde a ponta. Vai, vai, vai. Vai furar, esfirra pra ver. Tá de brincadeira, meu. Ah, coitado da Bibi. Peraí, vamos fazer o seguinte, ó. A gente abre uma, corta ao meio, porque é pra dar pra todo mundo. Peraí. Tá, vamos lá. Vamos comprar lá, tá? Vou continuar comendo. O que você achou? Não, a minha é minha, né? Não, não. A minha não é de babacanucho, viu, Bibi? Não, pergunte se você achou. Eu achei maravilhosa. Eu vou fazer assim. E é rápida de fazer. É, é. Lógico que é. Peraí. Ó, eu acho que essa daqui é de babacanucho. Abre essa daí, tenho certeza. Tenho certeza que é essa daí. Agora eu lembrei do formato. Aqui, ó. Aê. Nossa, que bonita, hein? Olha isso, pessoal. Bebi. Você se deu bem. Bebi, ó. Vegetariana, ó. Meu Deus. Vem cá, Bibizinha. Pega aqui. Olha que beleza, meu. Agora a gente quer ver você provar, Bibi. Agora, aqui. Vamos dividir pra... Em três, essa daqui, ó. Um. Ó, pros meninos provarem. Vou voltar lá comendo, né? Pra ver o que eles acham, ó. Nós vamos fazer mais aqui. Ó, pra vocês dividirem. Pega aqui, Léo, por favor. Você fica aqui. Léo, querido. Olha aí, ó. Vocês experimentem e vão falando, tá? O Renato, qualquer coisa, vocês vão fazer no pedido que o Renato vai... Eu vou fazendo aqui. Vai fazendo. É isso. É... O que que nós vamos fazer agora, Denis? Me fala, o Denis, eu vou esperar o que ele quer que eu faça agora. Fazer igual que o Cantor Chantanese que põe a moça na vida. Tabule. Tabule. Opa, vamos fazer tabule. Vamos fazer tabule. Que maravilha. O Denis falou tabule e tabule. É... Também tem várias receitas de tabule, né? Eu tenho a referência que a minha mãe fazia, que era com pouca salsinha e hortelã. Desculpa, sumiu a massa, meu. Peraí. Ah, tá aqui. Tá aí. É que bom. Falei, já... Surrupiaram a massa, meu. Já vou fazer pra vocês, pra quem não provou. É. Então eu coloquei a mesma medida de trigo hidratado pra salsinha picada. Uma xícara de cada uma, mais ou menos? É... Então foram uma xícara e meia de tomate picado, que dá dois tomates, e uma cebola picada. Uma cebola picada. Agora a gente tempera aqui com limão. O limão que você gostar, preferir. Sal, pimenta e azeite. É bem facinho. Peraí, deixa eu pegar aqui. Sal, pimenta... E a pimenta é síria também, Rê? Pode ser. É que a gente vai colocar a pimenta do reino mesmo. Mas pode ser pimenta síria, quem quiser. Ou não. O que é legal, assim, que... Se você for fazer um festival árabe igual que a gente tá fazendo, não é legal colocar pimenta síria em tudo, senão vai ficar tudo com o mesmo gosto. Mesmo sabor, é verdade. Boa dica. É... Até quando a gente foi fazer evento lá em Guarulhos e o pessoal queria colocar ketchup e mostarda, aí a gente falou, calma gente, vocês gostam de usar, mas não precisa em tudo. É, a gente não pôs, né? Não colocou. Não pôs. Eles gostaram. Gostaram bastante. Assim falaram pra gente que gostaram. É bastante gente. Comeram bem, né? Comeram bem. Comeram bem. Acabou tudo, fiz mais, foi legal. Por curiosidade, até pras pessoas saberem, a gente cozinhou pra quantas pessoas aquele dia lá? Tá aqui em 400, 500. Eu e ele só. Uns panelões assim, gigante. Ô, Denis, você acredita, meu? Eu e ele... Do zero, né? Sem adiantar nada, assim. Do zero. Igual programa, sossegado, pra 500 pessoas. A gente tem aqui 50 quilos de carne, sabe? Em vez de uma xícara. Você acredita, Denis? É. Não, e as pessoas iam perguntando. Você vai tentando. Já podem abrir um restaurante, hein? Daqueles com volume grande, gente. Exato. Não tem dúvida. Aqui. Um azeitinho e tá... Deixa eu colocar o azeite pra você. Tá pronto. Você quer provar, Renato? Você quer provar? Nossa, eu quero. Eu acho importante até mostrar... É muito importante provar. Porque muitas vezes, até o pessoal elogia a gente aqui, muita gente não entende, mas elogia quando a gente experimenta, porque se falta alguma coisa, a gente vai, conserta, né? Por exemplo, eu acho que é uma coisa muito legal, que eu aprendi com uma amiga minha, a Helena, e é uma coisa que a gente nem pensa, mas é muito simples. A Fabi perguntou de pimenta síria. E, de repente, em casa, você tem a dúvida se vai ficar bom ou não. Você tira um pouquinho, coloca uma pitadinha e experimenta. Se ficar bom, daí você coloca no resto e não vai estragar o seu tempero, entendeu? Sim. Aí, é o seguinte. Vou demonstrar algumas coisas. Uma, é o kibe. Ah, eu acabei de tirar, inclusive. Ele tá aí embaixo. O kibe, nosso kibe tá pronto. Ó, e se você quiser servir esse kibe com limão, é muito bom. É muito bom. Se você quiser servir com azeite, também é muito bom. Se você quiser servir com o próprio tabule, né? O tabule é muito bom. Enfim, o importante é você fazer. Nossa, ele tá tão maciozinho aqui. Ah, ele fica ótimo. Ó. Só vou dar uma desgrudada nele aqui. Ah, legal que essa vez a gente nem falou, mas quem não comer carne, dá pra substituir, né? Por batata, por... Quer me dar isso daí pra eu pôr um pouquinho junto do kibe? O que você acha? Qual? Ah, o baba ganache? Dá pra montar um prato, né? Ah, o prato aqui? Claro. É, ó. Não tinha entendido. Monta isso daí, ó. Vou pôr o kibe aí, junto, ó. Pega a colher mesmo, assim, ó. Sem frescura, ó. Nossa, ele tá tão maciozinho, que tá até se desfazendo aqui, ó. Tá, nossa, tá bonito. Ó. Aí em cima, a gente pode colocar o seguinte aqui, ó. Se você quiser colocar um limãozinho, você pode e tal. Aliás, olha, quem quiser fazer a esfirra... A gente deixou até a gema separada aqui. Quem quiser fazer a esfirra e pincelar e forassar, a gente aconselha a passar um pouquinho de gema em cima. Desse jeito que a gente fez, a gente não pincelou a gema, senão ele vai virar aquela... vai ficar uma meleca ali no... É, mas pra quem for colocar no forno, né? É. Aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho só de azeite. E pode servir assim, ó. Você tá vendo o tabule embaixo e o kibe em cima, tá? É, meninos, vocês vão querer provar isso daqui. Agora, Renato, podemos fazer o seguinte. Eu achei muito legal. Podemos deixar até a kafta pra um outro dia. Tá. É, podemos fazer... O que vocês preferem? Esfiras na frigideira aqui. Continuar e fazer até uma esfirra diferente. Ah, dá pra fazer. Vamos fazer? Opa. Esfira diferente, pronto. A gente decidiu. Tá. Foi votado, né? Escolhido. É, a votação foi votada, né? Todo mundo votou aqui, escolheu. Ó. Que tamanho você quer de bolinha aí? Aqui. Tá ótimo. Eu vou jogando as bolinhas aí, deixa eu aquecer aqui. Deixa eu ir abrindo, ó, com o teu rolinho master aí, ó. Ah, esse daqui é bom. Ó, tá bom desse tamanho aí? Tá bom, ótimo. O que você acha da gente misturar ali o tabule na carne moita? Ah, bom. Vamos, vamos. É, uma, então você vai acompanhar agora uma esfirra de tabule. Eu ia falar, uma esfirra de kibe, olha só. É. Que legal. Aqui um pouquinho, posso colocar aí? Pode. Ó, no centro, um pouquinho de tabule. Ó. Aí dentro, um pouquinho da mistura. Da carne. Ô, Rê, fecha daquele, deixa eu fazer só uma coisa aqui, só pra mostrar pra pessoa em casa, porque muitas vezes o pessoal vem fechando assim, ó, e fala, ah, posso fechar de outro jeito? Ó, se você quiser fechar assim, ó, tá vendo aí, ó? Denis, tá vendo aí, ó? Se quiser fechar assim, ó, pode fechar. E esse jeito, se não ficar muito bonito, eu aprendi com a Cidinha uma coisa. Ó, aqui quebrou um pouquinho, a gente conserta. Esse jeito, se você fechar aqui, ó, aí você vai falar, nossa, Edu, eu fechei em casa e não ficou muito bonito. Opa, aqui. Ó, ó, o Denis tá acabando de falar, ele coloca muito recheio e daí fica difícil de fechar. Daí você não consegue fechar bonitinho assim, né, Denis? Ó, desse jeito, se a gente fizer no forno, na, perdão, na frigideira, ó, aqui ficou bonitinho, tá certo? Ah, vamos supor que ficou feio. Se ficou feio, você faz assim, ó. Pronto. Tu vira ela pra baixo, ninguém vai nem ver. Aí você dá uma acopladinha nela aqui, ó, pronto, ó. Você viu, na cozinha não tem tempo ruim, dá tudo com jeito. Tá vendo, não tem tempo ruim. Virou aqui, ó. Renato, essa outra que o senhor fez, é o quê? Foi de carne, foi a tradicional. O senhor marcou ela? Marquei, ela tá meio tortinha, ó. Ela tá tortinha. O trângulo do Renato tá assim, ó. Ó, Gabi, olha só. Ó, ó o triângulo que o senhor Renato fez. O que que é isso, Renato? Eu virei pra baixo, você falou que ia dar certo. Ah, deu errado. Ou, era o seguinte, se você, na hora de moldar, faz errado, tudo bem, mas um triângulo torto, meu. Ah, fica, mas daí é a minha, pronto. Tá bom. É só pra garantir. É só pra ninguém comer essa, né, Renato? Exato. Aí aqui, ó, você vem, olha que bacana, ó. Você vem aqui, ó. Ó, o certo, o certo, eu vou falar que é virar assim, sabe por quê? Não é por mal, sabe por quê? Porque fica mais fácil. O difícil é virar as duas pro mesmo lado, ó, igual foi aqui, ó. Mas é assim, é mais fácil, senão você vai pegar e você pode quebrar ela. Então vai deixando aqui, ó, deixa um tempo, daí você vira ela de novo. Mas ela pulando? Hã? Quando ela pula... Quando ela pula é mais fácil, Gabi. Não me pergunta por quê, porque daí, da outra vez que eu fui virar, eu quase quebrei. Então assim fica mais fácil. Porque vocês estão fazendo com a massa bem fininha, né? É, bem fininha. Se você de casa tá acompanhando, esfirra de frigideira. Se você não viu, a massa simples. Você tem boa memória, Renato? Eu tenho, essa daí eu tenho. Uma xícara... De leite. De leite morno. Vai. Meia de óleo. Meia de óleo. Uma colher de chá de açúcar e uma de sal. Tá, o que mais? De fermento biológico seco. Ou? Ou três tabletes, 45 gramas de fresco. Fresco. Duas xícaras e meia de farinha de trigo, até chegar àquele ponto que você aprendeu aqui já. Ele faz essa receita em casa, senão ele não saberia de cor desse jeito. Bom sinal. Não, eu faço mesmo. Faço muito. Agora o desafio é o seguinte, como fazer para as três virarem de uma vez? Porque uma tá mal passada, a outra tá mal passada. Agora vai, agora é o desafio final. E meu ombro não vai mais, ó. Pera aí. Eu faço no braço agora. Ó, virou. Uma deu um capote a mais. Aí, as três viraram certo. Dança das esfirras. Aí você só ajeita ela aqui, ó. A esfirra torta do Renato, ó. Pronto. Não tem erro, ó. Aí deixa aqui e vai virando sucessivamente. Nossa aberta tá quase no ponto. E vira... Ah, tá pronta? Tá quase. Então deixa eu tirar a aberta. O quibe, quem experimentou? O quibe? Fabi, você não experimentou o quibe. Não experimentei ainda. Vem cá, experimenta aqui. Hoje eu almocei, né? A dieta. Hoje eu almocei. Ainda bem que a culinária era belar. Hoje você já jantou. Ó, teu marido vai chegar em casa à noite e vai falar assim, teus filhos, ó. Nossa, Fabi, você não tá comendo. Não precisa. Não, hoje não vou comer mais nada. Eu tô comendo pro final de semana que eu não fico sem a culinária de vocês. Não precisa mais comer até a noite. E, falta só um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho, né? Dá pra segurar um pouquinho só pra gente mostrar essa daqui? Então, enquanto a gente finaliza essa, ó. Só lembrando, se você... Parece bobagem, mas não é. Se você for fazer a esfirra desse jeito... Cadê o pegador? Joga o pegador ali pra mim. Lembre de virar ela dos três lados também aqui, ó. Então, deixa ela empilhadinha assim, ó. E vai virando. Esse quibe assado, agora eu vou me arriscar a fazer. É bom, né? A esfirra. Demais. Ó, a esfirra, pra ela ficar desse jeito, crocante, agora você vira ela dos três lados, ó. Deixa aqui desse lado. Aí você vai e vira... Vira do outro lado, uma por uma, ó. Pra não perder aqui, ó. Vira aqui, com a mão, pra não... Vai que eu, sem querer, eu quebro elas aqui, ó. Opa! É que segura aí, Edu. Animou, animou. Animou, peraí. Aqui foi, ó. Meu, que tá gostosa essa esfirra. Aqui você vai virando uma por uma, ó. Vira aqui. Vira aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Vai fazendo uma por uma, que é melhor, ó. Dá uma tostadinha desse lado. Uma tostadinha desse lado. E uma tostadinha desse lado. Meu, pensa numa esfirra gostosa. Desfira de frigideira que você tá vendo aí. Eu tô passando um ponto de já aqui. Ah, tem uma pessoa que é fã do Renato que vai tá fazendo amanhã. Ah, é? Que legal. É, é. Vai tá fazendo, é. Só você ver que você vai ver que tua amiga tá fazendo. Fã do Renato é ótimo. Aliás, no Zap, o que tem de fã do Renato, viu, Edu? É, eu sei. Não quero nem falar sobre essas coisas, não. Agradeço. Porque é da última vez, né? É, a última vez. Qual que foi a resposta que ele me disse? Eu falei, entra no meu Instagram, chefe Renato Pires. Eu gosto de conversar. Aqui não dá pra saber, então não dá pra falar assim com uma câmera, sabe? Entra lá no Instagram, a gente conversa melhor. Você tira as dúvidas, né, Ren? Você tira, Ren? Eu tiro. Eu tiro todas as dúvidas. Agora, falando de relacionamento pessoal aqui, meus relacionamentos não gostam que falem. Então, eu não falo. Nossa, eu falo bobinho. Ó, olha que esfirra bacana como opção pra você fazer. Assada também. Deixa eu abaixar um pouquinho, ó. Zé, mais douradinha pra deixar mais, mas assim ela fica crocante. Olha como ela tá. Tá crocante e macia ao mesmo tempo, ó. Essa daqui, que você tá vendo, é esfirra de baba ganoushi com carne moída, certo, Renato? Isso. Nossa. E a ideia da gente fazer hoje a esfirra de... na panela, enfim, foi muito bacana. Rê, muito obrigado. Obrigado a você. Espero que vocês, de coração, tenham gostado do programa. Eu adorei. É legal informar as pessoas, fazer tudo com carinho, não é, Fabi? Eu amei. Eu tô devidamente alimentada. Nossa, a Fabi vai ficar uns três dias sem comer agora. Não foi a gente que forçou, ela que quis, hein? Oi, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal. Vem muito mais coisa pela frente. Até mais.